Olá, tudo bem com vocês? E vamos para mais um vídeo. O nosso vídeo de hoje é esse menino aqui e ele é originário do nosso Brasil. Ele tem Brasil até no nome. O seu nome é Brasile Cactus Hazelberg, conhecido também como Paródia Hazelberg, Notocactus Hazelberg, né? E a flor dele é esse laranja assim bem forte, né? Um laranja quase vermelho. Ele também é conhecido como Crested Scarlet Ball, né? E em japonês, ele tem esses candias aqui, para quem for comprar aqui, né? Candi de Yuki Akira e em Katakana Buradira Kakutasso, né? Buradiri Kakutasso. Então, fica a dica aí para vocês, né? Para uma melhor identificação. Ele... Vamos às informações, né? Ele pode florir por um longo período de tempo. Aqui, eu acho que eu estou com ele aberto já faz mais ou menos um mês a primeira flor, né? Que é essa que está fechando aqui já. E a última flor é essa aqui, que ainda não abriu por completo, né? E essas duas aqui, que foram as flores do meio, né? Que saíram depois, né? A segunda e a terceira flor, no caso. É... Ele não fecha as flores, né? Fica aberto dia e noite. E ele é um cacto pequeno, né? Solitário, de crescimento rápido. Ele é esférico, né? Mais ou menos achatado, ó. Achatado, né? Verde brilhante, quase completamente oculto por espinhos densos, né? Espinhos macios, que também não faz nada. Você pode passar a mão aqui, não tem problema. Ele pode crescer até 10 centímetros de altura e 15 centímetros de diâmetro, né? Aqui, eu acho que ele está com uns 10 centímetros de diâmetro, né? Então, tem mais uns 5 centímetros para crescer. Agora, de altura, de altura, ele deve estar com uns 5, 6 centímetros, né? E eles são bem tolerantes à seca e precisam de muito pouco cuidado e atenção para crescer. A cada 4 semanas, alimente com fertilizante pobre em nitrogênio e rico em potássio e fósforo durante o verão. Quer dizer, o adubo, né? O NPK, então, o N tem que ser mais baixo, né? Que normalmente a gente encontra o 10, 10, 10. Então, o P e o K pode ser 10, mas o N não, né? Bem mais baixo. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. E eu aguardo vocês para o próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e Deus abençoe. Tchau, tchau!